Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever também, deixar o joinha e quem for comprar o VerClock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição. Hoje a gente vai fazer o evento sazonal para pegar o Cadillac CT5-V e o Audi R8 2013. O que tem na loja do Forza Tom, mano? Esse carro aqui é montação traseira, tá? Pós-carreira. Aquele Challenge RT, eu não sei se é raro, mano. Quem não tem, pega ele, que é bonito. Vamos fazer essa placa de perigo aqui do hotel. Tem que pular 180 metros? Vamos lá, eu vou com esse carro aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo com ele. Só 180? Aí, ó. 190 metros. Boa. Esse aqui é o Aston Martin Valhalla, mas comenta aí qual carro que você utilizou da classe S2. Vamos fazer esse radar de velocidade oceano azul. A gente tem que passar aqui a 402 quilômetros. Bora lá, mano. Esse Rimac aqui, ó, tá compartilhada a tunagem. E eu atualizei ela, tá? Então eu vou compartilhar essa tunagem aqui, bate 417 ou mais. Mano, nós temos aqui uma área de Drift, tá? A gente tem que fazer aqui 33 mil pontos. Volta a quarta marcha. E vai. De quarta, hein? Ih, vai bater, vai bater. Ó, 30, 37 mil, 37 mil. A tunagem do Shelby tá compartilhada ou você pode pegar um Fórmula Drift. Vamos fazer agora esse campeonato aqui de Cross Country. Vamos lá. Pra esse evento de Cross Classe A, eu vou compartilhar esse Ford Hashtag 25 e esse Jeep aqui também. Vamos lá, vamos lá. O Mustang da... Qual é a marca mesmo? Da RTR, que tá com a logo do Forza. Pera aí só um minuto que eu já já respondo o pessoal do chat. Ele é de 2024. Ele é de 2024, hein? Então... Vamos ver. Será que lança esse ano pra gente ou vai deixar pra lançar ano que vem? Já tá com a logo lá do Forza. A Forza não falou nada. Ninguém viu ainda. Mas, por enquanto... É, do pessoal, né? Que cria conteúdo aí. Eu vi. Eu... No AR12 Game não viu. Nem outro gringo aí que gosta de fazer esse tipo de conteúdo que eu faço, né? Trazendo algumas informações. Não fez também, não. Então, por enquanto a gente não sabe a data, né? Mas, pelo menos, a gente sabe que a gente vai ter Mustang da RTR, né? Eita, lasqueira, o carro... O Jeep, rapaz. Caiu em cima do meu carro. É o Mustang novo, 2024. Eu postei um vídeo. Oi, Johnny. Obrigado aí pelo apoio, tá? Obrigadão. O novo Mustang, 2024, ele tá com a logo do Forza Horizon. Eu tô bom demais. Tô bom demais. Boa tarde aí. Tamo junto aí. Todo mundo tá chegando aí também. É nóis. Tamo aqui fazendo um evento sazonal aqui. Lembrando que eu tô começando lives na Twitch a partir das 8 da noite, tá? Quem quiser acompanhar também, a gente tá tendo TikTok. Eu tô postando umas dicas rápidas lá. E o Instagram também, pra pessoal fazer alguma pergunta. E não é pra ficar mandando enxergada pra mim no Instagram. Pelo amor de Deus. Vamos fazer agora essa corrida de velocidade? É classe A. Pra essa corrida aqui, eu vou compartilhar o Porsche Cayman com o Turbante Leg. Vamos lá. Vamos focar na corrida aqui, que nós vamos ganhar muito mais com isso. Olha aquele Porsche ali, velho. Do Motorsport 4. Coisa Motorsport 4. Chegou aqui pra gente. Já, né? Esquecido, né? Esquecido. E a culpa é dos desenvolvedores. Porque o carro... Igual esse carro aqui que eu tô andando. Nesse carro aqui é apelão, lá no Horizon 4. Corrida na neve, corrida de circuito. Ela tem tudo. Chegou aqui, só tem aderência. Na classe A tem aderência absurda. Você vai jogar pra classe S1, não tem aderência. Esse cara faz o jogo correndo, né? Aí... Mas pra modo campanha, o carro é... Nossa, pra modo campanha é maravilhoso. Oi, mula. Beleza? É o anti-lag. Ele tem muita manobra. O jogador iniciante de modo campanha vai curtir esse carro. E esse anti-lag deu um charme pra ele, hein? É chique demais, cara. É muito top. Só faltou melhorar o desempenho dos carros, né? Mas isso aí vai ficar pro próximo Horizon, né? Cara, aí a gente podia fazer uma petição pro Forza manter essa... Essa temática aqui. Eu achei legal. Você gostou? Comenta aí se você gostou dessa temática aqui de luzes e neon. Eu acho que tem mais uma corrida pra gente fazer, né? Deixa eu ver. Essa aqui é a segunda. Acho que tem uma... Agora é corrida de rua, né? A gente tem uma corrida de rua pra fazer. Eu tô na esperança do Cadillac ter um desempenho, pelo menos, no nível da BMW M4, né? Tomara que ele tenha esse desempenho. Talvez pode chegar bugado, né? Mais um RWD bugado aí no jogo. Pra mim, carro RWD aqui é tudo bugado. Vamos fazer agora a corrida de rua? Classe B. Bora entrar nesse campeonato Classe B. Tá compartilhado o Eclipse. Tá compartilhado o Rond NSX. Tá compartilhado o Trueno. Bora lá. Ih, eu tenho que lembrar de compartilhar esse aqui. Esse aqui tá com anti-lag, tá? Esse aqui tá com anti-lag. E o outro Supra não tem anti-lag. Mas é mais fácil de controlar do que esse aqui. Supra não, menino. É Eclipse. Meu Deus do céu. Falei Supra, né? Eu ia fazer o Toyota Supra, só que ele... Por exemplo, eu queria fazer o Toyota Supra aqui nessa classe. Eu posso... Eu tenho um dessa classe aqui. Só que pra colocar anti-lag não dá. Não dá pra eu colocar anti-lag nele. Porque senão ele vai pra classe A. E eu acho que deveria ter uma versão de anti-lag com baixa potência. Supra... Ah, RWD. Eu acho que nem RWD dá, mano. Eu acho que o Toyota Supra, mesmo se você colocar aí tração traseira, na classe B não dá, não. Mas na classe A eu já tenho. Já tá compartilhado. É muito, muito apelão. Muito apelão. Só que os carros tração traseira no Horizon 5, pra mim é tudo bugado. Porque, tipo assim... Tem carro que dá pra você colocar mil cavalos. Tem carro que você não pode passar de 500. Tração traseira. Entendeu? Então tá desbalanceado isso aqui. Tá muito desbalanceado. Deveria ser mais balanceado pra ter um... Um nível de competitividade melhor. Meu Deus, quase que eu caio da ponte. No meu ponto de vista, eu acho que o pessoal do Forza apenas pega os carros e joga aqui. Se vira. Eu acho que o pessoal do Forza vai lá no Motor Sport e manda pra cá os carros e, tipo assim, não tá nem aí. Só manda. Eu acho que o pessoal do Forza vai lá. Rapaz, esse anti-lag é bonito demais, velho. Deu uma pegada muito da hora, principalmente pra esses carros. JDM. Eclipse é JDM. Porque é da Mitsubishi. Esse cara vai me matar agora, velho. Quando eu falo que o Mitsubishi é JDM, né? O Eclipse, o pessoal fica bravo comigo. Vamos fazer o desafio de tirar foto. Fotografe qualquer carro de pista. É lá na Universidade de Guanajuato, tá? A localização é essa aqui, meu nobre, ó. Onde é que eu tô aqui, tá? É bem Guanajuato aqui, ó. Mano, tem que tirar foto de qualquer carro que seja da categoria Track Toys, tá? E tem que aparecer esse neon aí. Vamos fazer o desafio de colecionáveis, gente. A gente tem que bater em 10 cubos de neon. Lá no Vale das Ranas. Aqui, gente, a localização. Vale das Ranas. Vamos lá. Mano, tem um bem aqui na minha frente. O que você vai fazer? Aperta Start. Vai no modo online. Muda para Horizon Solo. Aí você vai bater. Quebrou o bagulho? Aperta Retroceder. Aí você vai de novo. Quebrou. Aperta Retroceder e faz isso aqui até aparecer a mensagem de concluído. Vamos fazer a corrida online agora. Tem que ser carro estoque, tá? Não tem tunagem o carro. Eu já vou meter o louco na curva ali porque eu já estou ligado, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. É assim que anda de carro, né? É desse jeito que anda. Eu só vou segurar os boot na hora que eu passar o primeiro. Porque esses meninos aí tem que tomar vergonha na cara. É um carrinho FWD, gente. Classe C. Acelera aí, meu brother. Será que eu vou conseguir passar esses boot, né? Porque parece que aumentaram a dificuldade? O que está... Está zica. Ah, vou segurar. Na hora que eu passar, vou segurar. Se eu conseguir passar, né? Eles não freiam. Olha lá. Olha lá, olha lá. Eles vão frear aqui. Aqui vai ter que frear. Freou nada. Freou nada. Espera aí que eu vou segurar o boot. É tipo assim, os boot tem punagem. Nós não. Obrigado, obrigado pelo Prime. O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? O que é isso que eu vou conseguir fazer? Meu amigo, vai gente, bora Aê Davi, bora Segura aí Davi os caras Ou então passa aí Ih, nós tá ganhando, o pessoal tá desistindo Olha os caras desistindo Galera, ganhando Os caras desistem, cara Mas também quem é que não desiste, né Também que não desiste, os caras Meu Deus É porque tem muitos jogadores Que jogam o Horizon e não manja A única coisa que os caras fazem É dar um rolezinho, né É por isso que o Forza já deixa o carro mais top Quando você completa a pontuação mínima, né Que eu acho que é 20 Porque senão os noobzinhos enchem o saco, né Fala pro jogo Ah, tá difícil, tá difícil Eu acho que deveria ficar nos 40 pontos, né Na minha opinião Tipo assim, forçar a galera a tentar aprender Entender mais sobre o jogo E se ficar desse jeito Mas é, hoje em dia as coisas é tudo assim, né Tudo fácil Se não for fácil, a galera não quer, né Mas isso é muito prejudicial Na minha opinião Porque se o cara quer uma coisa fácil assim Imagina na vida real, né Ele fazendo as coisas lá Vamos fazer o Forza Tom do evento sazonal Obtenha e dirige um Camaro Z28 2015 Olha o camarão aqui 2015, hein Agora a gente tem que tirar uma foto do Camaro No posto de corrida de rua do Horizon O posto de corrida de rua fica nessa localização aqui, ó Tirou a foto, pronto, zerou Agora a gente tem que fazer uma corrida de arrancada com o Camaro Eu vou fazer essa corrida aqui que tá localizada no festival Bora lá, bora lá Tá todo mundo aqui Ah, tá só Camaro Bora lá, Camaro Ele tá na categoria de Track Toys, mano Esse Camaro aqui Ele é um Muscle, moderno Tinha que tá na categoria de Muscle moderno Eu não entendi porque esse carro aqui tá na categoria de Track Toys Mas tudo bem Mano, agora a gente tem que ganhar 9 estrelas em radar de velocidade, tá Mano, eu vou fazer esse radar aqui, ó Lembrando que a tunagem do Camaro tá compartilhada Vamos lá Se você quiser pode entupir o seu carro de peças, tá Pra fazer isso aqui Ou você pode utilizar essa tunagem aqui E você pode ficar repetindo isso aqui várias vezes Até aparecer a mensagem do Forza Tom Terminamos o evento sazonal Lembrando que a configuração de todos os carros está compartilhada Quem foi adquirir o Overclock Não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição do vídeo Quem quiser me seguir no Instagram ou TikTok O link tá na descrição Tchau 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 Tchau